O uso excessivo de celulares por crianças tem sido objeto de estudos e preocupações em todo o mundo. Pesquisas indicam que o uso em excesso de dispositivos eletrônicos pode afetar negativamente o cérebro de crianças e adolescentes. O contato frequente com telas pode prejudicar o desenvolvimento cerebral, especialmente em jovens cujo cérebro ainda não está totalmente maduro, para controlar impulsos, tomar decisões e manter a atenção. Além disso, o uso intenso de celular está associado a problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, quedas no desempenho escolar, especialmente em matemática. E ainda pode afetar a interação social e a capacidade de resolver problemas, além de prejudicar a concentração e a comunicação. É importante estabelecer limites para o uso de dispositivos eletrônicos, tanto em casa quanto na escola. Por esses motivos, tem um projeto de lei municipal que pretende regulamentar o uso de dispositivos móveis por crianças de até 12 anos em espaços públicos. O projeto tem as suas exceções em emergências médicas ou atividades escolares, ou ainda quando as crianças estão sob a supervisão dos responsáveis, e que, no caso de descumprimento da lei, ficarão sujeitos à advertência e, na reincidência, multa. Eu zelo pelo seu filho. Meu nome? Meu nome é professor Gebara e eu sou pré-candidato a vereador.